DISTRIBUIÇÃO DIAMOND FILMES 2.400 vezes por ano, 44 vezes por semana, 9 vezes por dia. A cada 48 minutos, um banco é assaltado aqui. Esta é a capital mundial dos assaltos a banco. COVIL DE LADRÕES 2.400 vezes por ano, 44 vezes por ano, 47 vezes por ano, 40 vezes por ano. Não, 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 irmão, não estamos aqui por você, nem pensa nisso. Não se mexa, desgraçado. Eu estou com munição perfurante de blindagem. Não seja vacilão ou eu vou ter que atirar. Tira o pé do acelerador, destranca as portas e saia do veículo ou vamos tirar você na marra. Anda logo. Agora. Você quem sabe. Vai. Por que fez isso? Ele sacou a arma. Ele tomou café. Droga. Polícia, 30 segundos. Entendido. 30 segundos. Depressa. Explode isso aí. Afastar. Merriman. A gente não tem mais tempo. Prepare-se para o combate. Inimigo à direita. Fogo em 100 metros. Não parem de atirar. Inimigo à esquerda. Central, unidade chegando no local da ocorrência. Inimigo à esquerda. Central, estamos sobre fogo, sem lado! Me levanta! Não, eu estou descafando. Vamos, vamos, vamos! Que merda foi aquela? Você viu ele sacar a arma? Eu não sei. Só vi o Bosco apagar o cara. Pega a segunda esquerda, no túnel. Autorna o aeroporto e pegue o túnel. É muito bom. Não sei. É muito bom. E eu vou... É muito bom. E eu vou... Obrigado.